Salve galera, tudo bem com vocês? Tô aqui a mais uma vez trazendo a gameplay comentada de MW3 Então aqui é a mais uma moada de amigos, essa aqui é a moada do meu parceiro Pedrovski Essa moada ele pegou em TDM na perna ou como vocês podem ver Então essa moada ele pegou com a arma T90 com silenciador e reddots E aí galera, todos vocês sabem que é muito difícil pegar essa moada em TDM Ainda mais que o seu time tiver caras bons que matam bem Vocês sabem que o seu tempo vai acabar, porque eu acho que é por um ponto Não porque você é adversário né, porque esse gostoso adversário era a moada em toda partida Então galera, eu tô fazendo melhorias no meu canal, não sei se vocês for segura E eu gostaria que vocês comentassem bastante nesse vídeo o que está faltando pro canal ficar do jeito que o público gosta Eu gostaria também, se você gostou desse vídeo, deixe seu like galera Se você termine de assistir ele completamente e não esqueça de comentar Eu vou falar um pouco aí sobre esse vídeo E no começo aí, como vocês podem ver, ele morreu uma vez Aí de seguida ele foi matando sem parar a galera Esse moleque é foda, Pedrovski Esse parceiro meu aí da Fox Também não sou mais da Fox, não estou mais naquele clã Estive saindo essa semana Mas não fui por causa de briga, eu só fui por causa do clã por causa do vingos etéreos Mas tá tranquilo, pelo menos quem eu conheci da Fox foi gente boa Eu sou o Degon aí, parceiro Não tenho nada a falar mal do clã Mas eu não vou estar voltando mais pro clã por causa do vingos etéreos Já tô quase entrando em outro clã já galera Que não é bom também, só tem um parceiro lá Mas tem um parceiro que eu conheço da antiga Primeiro amigo aí que eu tive praticamente na Xbox Live Amizade e rapazes de Clevina E é isso galera, assim que eu estiver entrando com o clã Deixa eu fazer um robinho preto então rapaziada Que já era o Fox pra mim, não sei mais o que eu lembro Anda sim galera, foda-se Eu sou o Degon aí, mas não tenho a falar mal dos milhões de lá Eu sou o Degon de gente boa E espero que continue amizade né Porque é sempre assim, porque você tem um Degon Parece que as suas amizades que você tinha Acaba rompendo por causa de besteira É mas sim, quero falar pra vocês Que eu não perdi nada E eu acho que eles também não perderam nada E eu gosto que, espero que vocês gostem muito da moda do meu parceiro Em breve vai estar vindo mais moabes de amigos Se você quiser uma moabes sua esteja no meu canal Deixe aí no comentário, faça sua Vimer Tag Que na próxima moabes de amigos vai ser a sua com certeza Então galera, fique até a próxima No final deste vídeo vai estar aparecendo na tela O botão para você se inscrever caso você não seja inscrito no canal E também os vídeos anteriores Caso você curte um pouco de Degon 2 Vai estar aparecendo o link na tela Clique, aproveite, deixe seu like galera E até a próxima Falou, valeu Falou, valeu Falou, valeu Falou, valeu Falou Fazio Tenta Falou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.